Eu gostava de apelar que esta participação pública não é para fazer política, esta participação pública, meu senhor, já lhe dou a palavra, já lhe dou a palavra, estão a ver, o senhor, a gente vem aqui, a minha senhora, está a ver, está a ver, mas que democracia é esta? A senhora falou livremente, ninguém interrompeu, e a senhora agora está a interromper o Presidente da Câmara, tenha paciência, tenha, desculpe, isto é anarquia, bom, isto não é, eu já esperava, eu já esperava que os provocadores estivessem aqui, tenha paciência, a palavra é dada, a palavra é dada, a palavra é dada pelo Presidente da Câmara, o senhor não fala se eu lhe dar a palavra, não, o senhor não fala se eu lhe dar a palavra, tenha paciência, tenha paciência, aguente, aguente, já lhe vai ser dada a palavra, já lhe vai ser dada a palavra, vai ser dada a palavra quando pedir, ainda não pediu, portanto, a senhora que usou da palavra, a senhora que usou da palavra, não deu um contributo para a nossa discussão.